A CIDADE NO BRASIL 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 que ela passou quase destes 5 anos, estou muito emocionada, é muito bom saber que a minha avó chegou aos 100 anos, estou de coração cheio e de consciência completamente tranquilo, tudo o que eu consegui fazer pela minha avó foi feito para que ela conseguisse chegar aos 100 anos. É uma ocasião muito especial porque na nossa aldeia nunca tivemos ninguém que chegasse aos 100 anos e queria dar-lhe um grande beijinho da minha parte, que sou o neto dela mas que está muito longe, mas que felizmente pude vir visitar a minha avó e para lhe desejar um grande dia de hoje, que está a ser uma festa muito, muito, muito bonita, super satisfeito com toda a família e com toda a família que pudemos reunir e na alegria e na harmonia de um dia de hoje que é muito especial. Para todos nós, os filhos e noras e filhas e netos e toda a gente, estamos muito felizes por ela e eu vim 3 dias da França para o aniversário e estou muito feliz porque é como a minha mãe, fui sempre muito amiga dela, nunca tive problemas com ela, nem ela comigo, gostei sempre muito dela e ela de mim e é o que tenho a dizer, é como uma filha para ela, muito satisfeita e então o dia mais feliz da minha vida é o de Deus, de chegar a esta idade, claro, faz prazer. Só tenho a dizer bem, estou muito satisfeito, só a pena não está cá da família toda, netos e toda a gente. A recipeste de Vítor Pereira, na homilia da missa, fez questão de levar dois temas para reflexão nos dias de hoje. E Deus ficou feliz com esta oração, afinal ele podia ter pedido tantas coisas individuais, individualistas, podia ter realizado tantos sonhos diante de Deus, podia ter pedido a morte dos seus inimigos, podia ter pedido a derrota de tudo e mais alguma coisa, podia ter pedido um reforço da sua riqueza, dos seus palácios, não pediu nada disso, não quis poder, não quis riqueza, não quis bens do mundo, que Deus lhe desse um coração sábio para bem governar o seu povo. Se calhar nós também um dia se nos puséssemos diante de Deus, será que nos haveríamos de lembrar de pedir um coração sábio? Se calhar nunca nos lembrámos disso, não é? Dai-me, Senhor, um coração que sabe distinguir o que é bem e o que é mal, o que é bom e o que não é bom, é aquilo que na vida importa e aquilo que na vida não importa. E é importante saber isso, e é importante, porque nós na vida muitas vezes damos-nos conta que andamos atrás de muita coisa que não presta, nós andamos atrás de muita coisa que não tem valor, andamos a dar a vida e a gastar a vida com coisas que não têm sentido nenhum. E se fôssemos sábios e tivéssemos mais sabedoria, saberíamos escolher na hora exata aquilo que realmente é bom, para mim, para os outros e para o mundo onde eu vivo. Por isso, olhai, todos os dias temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria, e um dos maus do mundo de hoje é que se vive sem sabedoria. Hoje em dia vive-se sem sabedoria. Vai-se atrás das coisas do mundo. Vai-se atrás das línguas do mundo, com facilidade no mundo de hoje. E hoje basta surgir uma coisa nova, vai toda a gente atrás de uma coisa nova que surge. Andamos todos a correr atrás de coisas novas, de tudo e mais alguma coisa. Hoje é assim, amanhã já é assado, e depois vamos a ver e tudo ao fim e ao cabo. Tão vazio, tão ouco, sem sentido, tanta coisa que se anda a praticar no mundo de hoje. Por isso, Deus, que nos deu um coração sábio a todos, para sabermos perceber aquilo que realmente importa. E o que é que importa na vida? É o amor, acima de tudo. O amor é a coisa mais importante. São os outros. Não esquecer os outros. É a amizade. Viver a amizade com verdade na vida. Se calhar muita gente, se calhar, diante de Deus, era capaz de pedir, não, Senhor, dá-me sucesso, dá-me dinheiro, dá-me bens, dá-me tempo para eu poder ir de férias, dá-me tempo e tudo e mais alguma coisa. Éramos capazes de pedir um conjunto de coisas individualistas. Mas ao fim de tudo isso, fica outra vez o vazio. O importante é pedir coisas que nos deixam o coração, que nos deixam a vida, que nos deixam a alma, que deem o sentido à vida. E isso passa pela família, passa pelos amigos, passa por viver a amizade, passa por viver o amor, passa por dar-me aos outros, por eu me dedicar aos outros, passa por eu ajudar a construir um mundo melhor para mim e para os outros todos os dias. Isso é que é o importante da vida. E quando nós vivemos a vida com esses valores, então sentimos que a vida vale a pena ser vivida. E tem gosto viver bem a vida. É sim. E não andar para aqui só a realizar os meus desejos egoístas, a pensar em mim e só a viver em função de mim. Que nunca estou satisfeito. Reparai que um egoísta na vida nunca será feliz. Porque hoje tem uma coisa a minha que a ter outra. Hoje é assim, amanhã já quero assado. Nunca está satisfeito aquela pessoa, nunca está satisfeito. Então o egoísta nunca está satisfeito. Mas aquele que vive para os outros, para Deus, para o amor, para a amizade, para a comunhão, para a união, para o amor, esse vai se realizando e enchendo todos os dias pelos bons valores que dá à sua vida. Depois, em segundo lugar, este evangelho que acabámos de ouvir. Os apóstolos vinham da missão e vinham contentes porque tinham feito coisas muito boas. Muita gente tinha acabado de os ouvir, tinham feito milagres, tinham feito coisas esplendorosas. E vinham contentes. E diz-lhes Jesus, vindo agora, rapazes, vamos descansar um bocadinho. A vida também não é só andar a trabalhar. Vamos descansar um bocadinho também. E vindo, vamos para um lugar isolado para descansar um bocadinho. Portanto, Jesus ensina-nos que a vida há que viver com equilíbrio. Nem só trabalho, nem só descanso, quer dizer. É preciso unir as duas coisas. Mas a vida também não é andar só a trabalhar. Às vezes pensamos que o importante da vida é só andar a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro e ter mais dinheiro hoje, ter mais dinheiro amanhã. Andar a gastar a saúde, esquecer até a família, esquecer até os amigos. Só trabalhar, só trabalhar. Importa juntar um celeiro grande e fazer uma conta bancária enorme. Parece que é o importante da vida. E esquecemos-nos que a vida também temos que descansar. O corpo não é uma máquina. Este corpo também fraqueja, é baixo a baixo, um dia. E é importante não esquecer a família. Dar o devido tempo à família. Dar o devido tempo aos amigos. Dar atenção aos outros também, também é importante na vida. Não pensar só em mim, andar só a trabalhar em função daquilo que me convém e que me interessa. Também tenho que me dedicar aos outros também. E é preciso, portanto, descansar um bocadinho também. É por isso que nós até tínhamos o sábado e o domingo para descansar, não é? Temos a segunda e a sexta-feira para andar a trabalhar. E normalmente depois do sábado, que infelizmente para muita gente é dia de forma de algum trabalho também. Mas havia o domingo para isso. O domingo era para se acuparar. Acuparar. Para dar tempo também a Deus. Para dar tempo também à família. Para dar tempo também aos outros. Para humanizar a vida. Porque nós somos humanos. Nunca nos esquecemos disso. E não devemos esquecer-nos de humanizar a vida todos os dias. Porque somos feitos para vivermos juntos para os outros. Uns com os outros. Para nos relacionarmos juntos com os outros. É isso que dá gosto à vida. E é isso que dá beleza à vida. Sem isso a vida fica muito pobre, não é? A vida fica muito pobre. Portanto, olhai na vida. E muitos que aqui estão presentes já trabalharam. Coitados. Claro, estou a falar para muitos. A maioria se são idosos. Já trabalharam. E agora podemos dizer que está numa época de descansar. Eu digo descansar. Porque é para isso mesmo. Não é uma época sem fazer nada. Não é isso. Os idosos ainda podem fazer muita coisa. Às vezes nós temos esta ideia errada de que ser velho é encostar-se a um canto e esperar o dia da morte. Às vezes nós temos essa perspectiva da morte. Da velhice. Ah, já não tenho forças. Já não trabalho. Já não ganho dinheiro. Já não valho nada. Já não valho nada. Às vezes temos essa ideia. Nunca na vida se pense assim. Nós não valemos por aquilo que ganhamos ou deixamos de ganhar. Continuamos a valer muito porque somos pessoas humanas. Enquanto somos pessoas humanas, somos pessoas com muito valor. E aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro não há nenhum que valha mais do que ninguém. Todos valemos o mesmo. Todos valemos o mesmo. Independentemente daquilo que já fazemos, já deixamos de fazer. Ou das forças que temos, já deixamos de ter. Cada um, por ser pessoa humana, merece muito respeito e merece muita estima e muita consideração por ser pessoa. Humana. Mas agora aproveitem essa época da vossa vida. Já não estás a trabalhar. Podemos dar mais tempo a Deus. Podemos rezar mais um bocadinho diante de Deus. Não custa nada pegar num tessinho e rezar um bocadinho e pensar na família e pensar nos outros. Podemos dedicar-nos a fazer alguma atividade na vida que gostamos de fazer e por aí fora. Tantas outras coisas que podemos fazer. Ainda podemos conviver e estar uns com os outros. Livremente, devagarinho, com calma, descansando a vida e saboreando a vida uns com os outros. Não nos esqueçamos de fazer isso. Hoje fala-se de envelhecimento ativo. Ativo. O que é isso, envelhecimento ativo? É eu não estar, também, só me limitar a estar sentadinho, a esperar os dias, a ver passar o sol e a lua. Não. É eu ainda poder fazer coisas bonitas. Ainda tenho muitos, muitos jeitos para fazer coisas. Tenho algumas habilidades, tenho alguma coisa. Tenho que mexer, tenho que continuar a saborear sempre a vida e a dar valor à vida. E quando a morte vier, que venha, isso, paciência lá virá, isso terá que ser. Mas não viver a velhice como um tempo para eu ser um pasmado. Vá, deixá-me usar uma linguagem muito direta. Não, senhora. A velhice ainda é um tempo bonito. Claro que já estou a descansar nesta fase da minha vida, mas é um descanso ativo. Deve ser um descanso ativo. Eu ainda posso fazer coisas muito bonitas. Ainda posso beijar os outros. Ainda posso dar-lhes carinho. Ainda posso dar uma palavra de incentivo aos outros. Ainda posso ser, animar com esperança alguém à minha volta. Ainda podemos fazer coisas muito bonitas. Sem ser com as mãos, com os lábios e com a cabeça ainda podemos fazer coisas muito bonitas. Portanto, há que viver a velhice como uma graça de Deus, para eu ainda poder me dedicar aos outros e a Deus e aos outros e poder fazer coisas muito bonitas. Portanto, esta é a segunda ideia. Há que trabalhar, mas também há que descansar. E há que dar tempo às coisas importantes da vida, como é a família, como são os amigos, como é o convívio e a comunhão com os conjuntos. Para acabar, a senhora Carminhinha, que está aqui à nossa frente, e hoje, muito bem, é dia para nós dizermos obrigado a Deus. Ao fim de 100 anos de vida, só nos resta dizer obrigado. É a palavra que nos vem do fundo do coração. Obrigado, meu Deus, pelos meus 100 anos. Obrigado pelos filhos que me deste. Obrigado pelos netos que tenho. E obrigado por estes muitos amigos, que ao fim de 100 anos, aqui estão à minha volta, para comemorar e celebrar esta data centenária tão bonita e tão histórica na vida dela e todos nós, obrigatoriamente. Ver alguém também a chegar aos 100 anos, para nós é grande motivo de festa. É raríssimo chegar aos 100 anos, não é? Como sabemos, por isso é que estamos a fazer festa. Aos 80, ainda vão muitos. Aos 90, ainda vão alguns. Aos 100, contamos por dedos. Os que vão aos 100, mas vão lá alguns. E por vezes pessoas que andaram a trabalhar muito, pessoas que se dedicaram muito à vida, pessoas que foram gente de luta. São exemplo. São exemplo para todos nós. Gente de raça, como nós costumamos dizer, gente de raça. E que tiveram a sorte também de ter muita saúde, não é? Que os trouxe até aqui. Por vezes a saúde, nós andamos a cuidar da saúde, às vezes, ao longo da vida. Mas também é um segredo a saúde. A nossa genética ainda hoje é um segredo também. Há pessoas que têm a sorte de chegar aos 100 anos com saúde, que é o caso da Sra. Carminda, com consciência. Ainda não está a entender tudo, ainda está a ouvir tudo, ainda consegue falar tudo. E estar aqui muito bem no meio de nós. Portanto, digamos mais uma vez hoje a Deus, obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado por tudo que me vi até hoje. E obrigado por mim ainda continuar a ajudar a vida, para eu poder ver, dar carinho e abraçar todos aqueles que hoje aqui estão na minha festa. Assim seja, está bem, Dona Carmindinha, agora e para sempre. E que o Senhor a todos nos abençoe, nos dê graça de todos juntos vivermos momentos muito felizes na companhia dos outros. Assim seja. E assim foi. Uma tarde de festa, onde a felicidade era patente nos presentes. 100 anos não é todo mundo que tem o privilégio de fazer. É difícil fazer 100 anos. E ela teve o privilégio de chegar ao 100. Eu gosto dela, que eu convivei com ela aqui 11 dias. Uma marido chega aqui em Ternávia e eu conheço ela. Está a direita com sei lá, com 100 anos. Não são todos os que os fazem. Olha como eu não faço. Compre a mão dela. A sopa, soldam sopa. Uma sopa já tudo moída, tudo, tudo. Compre a mão dela. Come ao pé de mim na mesa. Todos os dias come ao pé de mim. Ela está aí e eu estou aqui. E compre a mão dela, limpinha, põe-lhe um bebeiro, limpinha. E depois eu, ela come o pão, mas é do pão caseiro. E depois eu tiro o miolo do pão e dê-lo. E ela come ali, tira assim, aos tivinhos e come. Olha, eu estou admirada. E está boa. Está muito boa. A senhora, para ter 100 anos, está muito boa. Estou, estou satisfeita. A gente gosta sempre, embora não tenha muita alegria, não é? Mas é um dia especial. É um dia especial e pronto, e gosto de estar. Isto é bom. A Ana Maria sabe preparar as coisas. Fiz gosto de ir bebendo. Perguntámos como era a Dona Carminda noutros tempos. A minha avó foi sempre uma senhora lutadora toda a vida dela. Tenho muito orgulho da minha avó. Muito, muito, muito. Levou uma vida cheia de sacrifícios. Mas pronto, cá estamos com ela. Hoje foi um dia esplêndido, muito bonito. Estamos todos reunidos também, quase todos reunidos. Falta ainda uns primos meus e ainda nos falta cá uma tia. Mas do resto, pronto, estamos mais ou menos aqui todos reunidos. E estamos todos muito felizes por a minha avó chegar aos 100 anos. É um bocadinho reservada, muito calada, mas muito boa pessoa. Conhecia sempre, há 40 anos que estou casada, sempre com uma sogra. Uma maravilha. Por uma santa. Eu digo que não havia melhor. É muito boa pessoa. Ana, a neta, deixou uma palavra de agradecimento a todos e à equipa do lar. De Sarraquinhos, que são em grande parte responsáveis dos 100 anos de Dona Carminda. Tenho muito a agradecer ao lar de Sarraquinhos, muito, muito, muito. A Dona Ana, ao Francisco, a todos os enfermeiros que passaram por este lar. Muito, muito, muito. Porque a minha avó hoje está aqui, graças aos cuidados que se prestaram de excelências neste lar. Não tenho o que dizer, mais que um lar, mais que... é uma família. É o nosso primeiro utente que chegou aos 100 anos. Nós esperamos que seja o primeiro de muitos. Isso deixa-nos cheios de esperança para que, no futuro, nós possamos dar mais anos e com melhor qualidade aos nossos utentes. Esperamos que muitos deles cheguem e até ultrapassem a marca dos 100 anos. A Sra. Carminda, infelizmente, está acamada, mas, graças a Deus, ainda mantém a lucidez. Ela foi um dia especial para ela, não só por fazer aniversários, mas por conseguir reunir a família, os filhos, os netos, os bisnetos. Queridas já, vou dar os meus parabéns à Sra. Carminda e à família, porque este dia, mais do que para a instituição, é deles. Abó, abó, quer dar um beijinho? Como estamos, tem? Olha, onde é que está? Olha, aqui, naquela obra. Como estamos, tem? Está aqui, na dieta, é? Sim. Tchau! Até para o ano, se Deus quiser. Parabéns! Papo, papo! Papo, papo, abelha! Parabéns! Papo, abor, abelha! Olá, bebê! Olá, bebê!